Olá cozinheiros! Testei as famosas receitas de micro-ondas. De tanto me pedirem eu resolvi testar essa receita de banana com chocolate. Será que deu certo essa receita fitness que a galera diz que é muito boa? Vamos para a receita! Você vai precisar de duas bananas bem maduras. Comece amassando com um garfo. Amasse até ficar bem cremosa. Cozinheiros! Se essa receita ficar boa vocês precisam deixar um like nela. Por que nem eu estou botando fé? Depois adicione uma colher de chá de fermento químico. Continue mexendo. Veja como a mistura começa a ficar aerada por causa da fermentação. Fermento em pó químico é utilizado para aumentar o volume e criar uma textura leve para produtos de panificação, como pães, biscoitos e bolos. Funciona através da liberação de dióxido de carbono gasoso na massa através de uma reação ácido-base, fazendo com que bolhas na massa úmida se expandam e, assim, fermentem a massa. Você sabia disso? Pois é aqui tem aula de química também. Agora vamos adicionar meia xícara de chocolate em pó ou achocolatado. E dois ovos. Mexa bem até ficar bem uniforme. Mexa bem até ficar bem uniforme. Pegue uma forma para micro-ondas unti com manteiga e chocolate. Despeje a mistura e leve ao micro-ondas por aproximadamente 4 minutinhos. Esse é o momento de você deixar seu like nesse vídeo. Deixe um comentário quando você fazer essa receita e nos diga se foi aprovada. Retire e deixe esfriar por alguns instantes. Sirva ainda quente. E o resultado? Ficou muito bom! Realmente muito gostoso! A massa fica muito molhadinha e macia. Aprovado! Obrigado por nos acompanhar neste delicioso momento culinário. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até a próxima receita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho